Tá complicado esse nosso lance, tem que mudar seu comportamento Não baixe a guarda tirando a chance da gente entrar no entendimento Você com seu instinto selvagem, fera difícil de se domar Se quer amor ninguém te segura, é uma doideira, é uma loucura Faço de tudo pra te agradar Selvagem mesmo sou eu quem sou, pode vir mulher que aqui tem amor Ser garanhão é o meu pepio, sou o mais selvagem do meu Brasil Mas vale a pena quando acontece, ela adormece ali saciada Depois do amor descansa tranquila, agora a fera já foi domada Eu estou sempre a ponto de bala, a tarde, a noite ou de manhã cedo Eu faço amor do jeito animal, gemido, sem dor, delírio total E ser selvagem é o meu segredo Selvagem mesmo sou eu quem sou, pode vir mulher que aqui tem amor Ser garanhão é o meu pepio, sou o mais selvagem do meu Brasil Selvagem mesmo sou eu quem sou, pode vir mulher que aqui tem amor Ser garanhão é o meu pepio, sou o mais selvagem do meu Brasil Selvagem mesmo sou eu quem sou, pode vir mulher que aqui tem amor Ser garanhão é o meu pepio, sou o mais selvagem do meu Brasil Música